Salve galerinha, tudo bem com vocês? Monterplay Games na área, trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje eu tô aqui com esse recente lançamento, The Last Campfire. Galerinha, tamo aqui em The Last Campfire e eu vou continuar da onde parou o vídeo anterior. Se você não viu o primeiro vídeo, eu vou tá deixando o cardzinho aqui em cima, ver o vídeo que você vai entender que tá acontecendo agora em The Last Campfire. Lembrando que no último vídeo eu parei lá na caverna, então vamos voltar pra caverna. Então, sem mais enrolação, bora jogar. Ó. Vixe, mano. Parece que não tem como fazer nada aqui. Ó, tem só essa alavanca. E eu tô daquela flor de lótus ali. Essa aqui provavelmente vai levantar isso aqui, ó. Quer ver? Bem aqui, ó. Sabia? Ó, tem outro diário aqui, ó. O problema é que eu não sei como é que chega aqui, né? Aqui parece que tem outro lamúrio aqui, ó. Vou avançar pro outro lugar ali e depois eu volto aqui. Aqui não tem como ir. Aqui também não tem como. Aqui tá bloqueado. Subir aqui. Essa árvore eu vou ter que vir pro outro lado aqui pra bater nessa árvore aqui. É, seguir em frente aqui. Ó, mais sapo, cara. Ó, é um caminho, ó. Disse a viajante. Você navegou até aqui? Cadê o seu barco? Colega, você precisa de um barco. Vai ver o construtor nas cavernas. Diz para ele que eu sinto muito de nunca ter voltado. Tá, agora eu vejo aqui. Pera aí. Cara, tem um sapo aqui. E aqui, tá vazio. Sei não, hein. Vai ser muita coincidência se achar uma estátua lá em cima com um sapo também. Aqui dá bloqueado, ó. Mas tem como atravessar por lá. Aqui tem uma lamúria. Ah, tem uma lamúria aqui em cima. Deixa eu lá salvar ele primeiro. Vamos salvar a lamúria. A estranha havia incendiado o seu caminho. Criando sua própria rocha, sua própria trilha. Cara, eu acho que eu sei. Vou pegar essa estátua. Será que tem como passar pela escada? Não, não tem. Eu vou pegar essa estátua, soltar ela aqui, atravessar aqui, pegar ela de cá, colocar aqui, que aqui vai levantar. Quer ver? Essa estátua, você pega. Não precisava da bondade de Brasa. Coloca a estátua aqui. Pega essa. Coloca ela aqui. Mas ainda assim, Brasa ficou. Lógico, porque eu vou ajudar todo mundo. Eu sabia que era isso, cara. Ah. Construir uma ponte, caso seja necessário. Sinceramente, está fácil os puzzles por enquanto, cara. Agora ia ver um sinistro, né? Que eu não consigo fazer, quer ver? Sabia que era algo assim? Mais uma lamúria salva. Ou salvo, né? Mas dá pra entender que todas são mulheres que estão aqui por enquanto. Ou não. Ou é impressão minha. Ó, tem dois chifrinhos também, ó. Dos orelhas. Não sei se é dos orelhas. A estranha olhou nos olhos de Brasa. Dividiram o momento em silêncio. Salvei mais um. Vambora. Lá em cima não tem nada. Aqui não tem como passar. Cara, esses bichinhos aqui, será que é pra mostrar o caminho? Ó, tem um sapinho ali pulando. Ah, mentira. Aqui, uma estátua do sapo. Certeza que é pra colocar lá. Nossa. Tem nem dúvida. Coloca aqui, meu filho. Vai. Aí. Abriu uma passagem aqui, ó. Abriu uma passagem secreta. Caverna da Solidão. Que pai, mano. O cara tá sozinho aqui. Mais um puzzlezinho. Caraca. A estranha estava aprisionada dentro de um labirinto. Tô vendo que é labirinto mesmo. Vamos ver como que funciona aqui. Hum, então eu empurro essas rodas. Tá, então eu vou ter que colocar... Vou ter que empurrar essa pra mim passar ali. Entendi. Então aqui eu tenho que passar por aqui. Esse é o caminho. Tem uma roda ali e uma aqui em cima. Aqui tinha duas. Uma em cima da outra. Será que eu tenho que fazer... Deixa eu ver o que é que isso aqui faz? Ah, tá. Isso aqui gira o negócio aqui. Dois mil anos depois. Será que eu tenho que fazer colocar uma roda em cima da outra? Era difícil compreender esse lugar. Ó, já deu uma dica. Na hora que tem essa conversa, é porque você tá fazendo os passos certos. Então, pelo menos esse passo aqui foi certo. A minha ideia aqui vai ser colocar essa roda em cima dessa. Vou puxar depois pra cá, ó. Porque, quer ver, ó. Tá vendo? Porque se eu empurrar essa pra cá, vai ser duas. Aí eu subo aqui em cima e empurro pra cá. Aí depois giro, coloco essa aqui e essa aqui e empurro essa. Acho que vai dar certo. Tá, mas eu tenho que digerar aqui. Ok. Vou empurrar essa aqui pra cá. Subir aqui em cima. Pode ser que vai dar certo. Pode ser que vai dar totalmente errado. Vamos ver. Se essa roda virar agora e cair em cima da minha cabeça, né? Morrer, fudeu. Puxo pra cá. Agora eu levo pra cá. Empurro. A trilha se fechava cada vez mais. Ó, fiz a coisa certa. Não, puxa. Isso. Agora vai pro outro lado. Empurra. Empurra. Agora eu consigo passar e empurrar aquele outro. Parte aqui foi só pra confundir a pessoa. Agora eu tenho que colocar o caminho aqui. Ok. Pronto. Consegui. Mais uma chama salva. Você não está solitária agora. Nossa, tem um também. E ela tem um simbolozinho aqui, ó. A voz da estranha era ríspida. Eu só preciso de mais tempo, eu acho. Pra ver as coisas com clareza. Tá bom. De nada. Pronto. Salvei mais um aqui. O que eu faço agora? Subi, né? Porque aqui eu salvei outro. Será que aqui tem alguma coisa escondida? Não, né? Ah, não conversei com esse carinha aqui, não. A brasa estava curiosa. Onde você acordou? Estou indo para a encruzilhada. Não é longe, eu acho. E fiquei sabendo que tem um ninho por lá. Um lugar seguro. Bora pra lá então. É bem que perto. Ai, eu voltei pra lagoa, mano. Só que eu voltei pra parte de cima, parece. Nossa, a árvore aqui já derruba isso. Agora eu consigo vir e voltar pra ela. Olha o pescador aqui. Ih, o cara tá dormindo, ó. O pescador murmurava, discretamente, entre os roncos lamuriosos. Ele perdeu a esperança também. Uma alma magoada. O pescador se sentia tão inútil. Por que ele se sentia inútil? Não entendi. Sua antiga alegria era um vaz. Tá com cara que você vai me atrapalhar de subir? Eu tô fazendo isso, galera. Sentado todo dia, à beira da lagoa. Eu tô fazendo isso porque eu tenho certeza que na hora que eu subir, isso aqui vai me estrovar. Só por isso. Se tem alguma coisa aqui embaixo, só com a água barrenta para escutá-lo falar. Na escuridão, um apejo de esperança ainda reluzia. Agora eu tenho que levar a esperança para ele de volta. Um pensamento rebombava com um tambor. Um pensamento passava sem parar em volta. Em voltar. E tudo começava com a sapa. Sapa? A beira da lagoa, todos os dias, era uma lembrança constante. Eu tô intrigado aqui com a sapa. Sapa, cara? Que sapa? Toma sua esperança de volta, pescador. Com um breve momento, o pescador penou para falar. Ele olhou para a brasa, esperançoso. O pescador falou delicadamente. Tem uma sapa na lagoa. Uma das grandes. Conheci ela da época de Girino. A gente era meio que amigo. Passávamos o dia inteiro juntos, lado a lado. Me conta mais. Bem melhor pescando que eu, a sapa é. Ela fisga os peixes antes de eu conseguir fiscar a isca. Ah, me faz sentir tão inútil às vezes. O pescador suspirou. Eu perdi tanto do meu tempo me sentindo dessa forma. O velhinho olhou atentamente para a lagoa, para sua vara de pescar, para a brasa. Bom, olha só pra mim, falando sem parar. se bem que ajuda, se bem que ajuda, sabe? Falar com alguém. Eu te agradeço, brasa. Se precisar de ajuda para pegar alguma coisa, é só pedir. Eu preciso de ajuda para pegar a chave. Me ajuda a pegar a chave. Não, conversa com ele, cara. Sobre a sapa. Você viu a sapa? A sapa falou de mim? Pergunta lá para a sapa de mim. Viu o que ela diz? Se bem que... Não, só... Por favor, não dispara a sapa o quanto eu gosto de conversar com ela. Tadinhas das minhocas. Elas não queriam estar aqui. Mas como pescar sem elas? Uma para mim e uma para os peixinhos. Goela abaixo. Será que ele come minhoca? Dizem que pegar os peixes não é o principal. Então eu repito isso para mim. Eu repito isso para caramba. Sobre o chapéu. Eu corri atrás de Bete Balanço nessa lagoa por anos. Melhor dia da minha vida quando eu peguei aquele peixe. Tive que usar eu mesmo de isca. Caraca, mano. O cara se usou de isca. ficou preso na minha cabeça até hoje. Caraca, que louco. Preciso de uma ajudinha. O pescador percebeu a rede partida que Brasa carregava. Deixa eu dar uma olhada. Vê o que posso fazer. Com uma linha de seda o pescador cuidadosamente começou a tencer. A cada nó dado uma rede começava a se formar. Aí está nova em folha. Agora eu consigo pegar a chave. Obrigado, carinha. se precisar de ajuda para pegar alguma coisa é só pedir. Nossa, você já me ajudou muito já, mano. Já pegou uma rede para mim agora eu vou lá pegar a chave depois. Ô, louco, mano. Caraca, que o tamanho da sapa. Nossa, é muito grande, cara. A sapa encarou o Brasa com a barriga roncando. Será que a minhoca é para ela? Caraca, ela me comeu, mano. Era assim que Brasa tinha imaginado seu fim. O murmúrio de água ensurdecedora do coração. Mas, aí... A sapa retribuiu a boa ação de Brasa mostrando o caminho até uma lamúria perdida. Caraca, eu pensei que tinha morrido. Obrigado, sapim. Vamos salvar aqui a lamúria. Nossa, e aqui em cima tem... Nossa, ainda bem que eu acionei essa alavanca, hein, gara? Ixi, eu saí. Ah! Já vou descer essa corrente aqui. Nossa, que top. Deixa eu conversar aqui. Disse a estranha. Você parece ter fome, colega. Trouxe caldo com você. Tem um cozinheiro no pântano. Faz um caldo que você nem imagina. Fala pra ele que o gosto é estranho, que ele vai ficar te dando mais. Caraca, é mal, hein? Essa é fominha. Deixa eu pegar o diário ali em cima, depois eu salvo aquele lamúria. e o brasa encontra o diário da andarilha. O odor oleoso de sapos. Ela sabe mais do que fala. Ela me observa observando-a. Deixa eu lá salvar o lamúria. Sapinha, muito legal, mano. A estranha estava sozinha. Tá, agora fodeu. Como é que eu vou fazer pra tirar essa daqui? Ah, seus amigos haviam ficado de lado. só que essa aqui eu já perdi, né? Retreatando do que veio a próxima. Tá, então... A estranha teve de continuar. Será que eu tenho que trazer de volta um negócio pra ela? E agora estava bem no fundo da floresta. Parecia tudo tão inútil. do que salvei mais uma lamúria. o chifrinho, não sei. O chifrinho, não sei. O chifrinho, não sei. a fogueira está lotada. Eu te vejo lá. Será que a sapa vai fazer alguma coisa? Ela não vai me engolir de novo, não? Não. Cara, interessante, hein? pra cá tem alguma coisa? Não tem. Pra cá tem? Também não. Agora ele vai pegar aquela chave, né? Bom, agora eu consigo pegar essa chave. A chave estava aninhada em jungles, mas estava fora de alcance. não dá nada, fio. Aqui, ó. Vou pegar essa chave agora. Aê, chave do portão. Vamos voltar lá pro portão. tem um lamúria ali dentro. O velho portão estava trancado. Estava, porque eu vou destrancar ele agora. Brasa colocou a chave na fechadura e lentamente começou a virar. Ah, eu pensei que era um diário, é só um lamúria que tem aqui dentro, velho. vamos salvar você então, lamúria. Hummm. A estranha respirou fundo. A água escura escorreu sobre sua cabeça. acho que eu sei o que tem que fazer. Pegar essa estátua e colocar aqui, ó. Sai, fi. Aê. Deu uma bocadinha ali, viu? Agora, abaixa. O mar não ligava se iria nadar ou se afogar. É, na verdade, não liguei mesmo, não. Vagorosamente, a maré desceu, revelando muralhas, muralhas, não sei. Mesmo esquema. Um porto seguro emergia das profundezas obscuras. A brasa esticou o braço. Olha os sapinhos aqui. Sai, sapinho, pulo na água. Ih, não pulo na água, não. Mais uma lamúria salva. A estranha olhou para baixo. É um bom sentimento ter o chão sob meus pés, colega. e pronto, acho que já salvei todo mundo, cara. Vamos correr agora. Vamos lá para a fogueira. O que que acontece? A galerinha aqui eu salvei, fica meio olhando para a sal. Conversar na fogueira. O fantasma disse você fez o que podia, coisinha pequena. Sua jornada se discordina à frente. Coisinha pequena, sua jornada não vai ser fácil. O caminho para deixar esse lugar está bloqueado. Eu vou guiar outras a seguirem quando você revelar o caminho. nossa, ele abriu o portal para mim. existe outros como eu que pode ajudar. Você sempre terá as boas-vindas aqui na floresta. nossa, salvei todos, cara. Eu acho que esses bolinhos aqui é a galerinha que eu salvei. Vou conversar com eles. a estranha falou, minha cabeça está clara pela primeira vez. Entre lágrimas, a estranha disse, eu tinha esquecido como é afeto. agradeço por você ser tão gentil. A estranha pensou, estava na hora de eu seguir em frente. Cuide daqueles que valem mais para você. Seja gentil com você. cara, esse jogo é um ensinamento de vida, mano. Eu me sentia tão só, estava sem rumo. Galera, infelizmente o vídeo vai ficando por aqui. Se você curtiu The Last Campfire, deixe embaixo nos comentários o que você achou desse jogo. Cara, é um jogo sinceramente incrível. Tem alguns pontos que é mais difícil do que outros. Alguns é bem simples mesmo, é só uma questãozinha de lógica básica. Outro já traz uma dificuldade bastante irritante que vai dar dor de cabeça de resolver, mas depois fica mais tranquilo. Vale muito apenas R$ 26,09 que está valendo esse jogo. Está um jogo sinceramente incrível. Tem conquistas interessantes para estar correndo atrás aqui na Steam. Ele está legendado em português. Isso ajuda muito a vida para quem não entende um pouquinho de inglês. E não esquece, galerinha, desce aí embaixo, se inscreva no canal, ativa o sininho e já vai deixando aquele like. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho